Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. e Sras. Eu me inscrevi, Sr. Presidente, para mais uma vez compartilhar as minhas preocupações com os impactos das mudanças climáticas na cidade do Rio de Janeiro. Hoje, no Jornal do Brasil, na página 13, tem uma matéria muito importante que eu gostaria que todos tomassem conhecimento, que é a ameaça que vem do mar. Jornal do Brasil, do dia de hoje. A matéria não está assinada, então não posso citar o autor. As notícias sobre o futuro do planeta não andam nada boas. Segundo um estudo publicado na revista Mudanças Climáticas Naturais, em inglês, a contínua emissão de gases de efeito estufa poderá, no pior cenário, causar seis desastres climáticos ao mesmo tempo, até 2100, em zonas costeiras e regiões tropicais. Para piorar o quadro, o glaciologista e climatologista canadense, Shao Marshall, afirmou, em entrevista à rádio RCN, rádio da Colômbia, que o aumento do nível do mar causado pelo derretimento de geleiras poderá provocar a inundação e até o desaparecimento de cem cidades do mundo no próximo século, entre elas o Rio de Janeiro. O evento causará uma migração e massa nas regiões afetadas pelo degelo, deslocamento, que pode atingir até 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Além disso, o climatologista, segundo o climatologista, a quantidade de água potável será reduzida. Então, mais um relatório, não vou ler a matéria inteira, mas mais um relatório apontando que a gente está muito atrasado no debate na nossa cidade sobre as consequências do aquecimento global e o esperado aumento do nível do mar. Recentemente, eu citei o incêndio na Califórnia como não o incêndio em si, porque nós sabemos que todos os anos, desde a época que os espanhóis chegaram na Califórnia, os espanhóis já aprenderam que ali são incêndios anuais. Os índios, inclusive, ensinaram isso para os espanhóis, chamaram a atenção deles, disseram que eles não podiam construir nas colinas e nem prédios altos, por causa dos terremotos. Os espanhóis não escutaram, em pouco tempo eles tinham perdido quase todas as igrejas que construíram na região da Califórnia, na sua primeira ocupação. Mas a intensidade com que os incêndios estão acontecendo esse ano são, segundo várias autoridades, e aqui na matéria do Jornal do Brasil, também o aquecimento global é citado como causa para a intensidade dos incêndios na Califórnia. O jornal também cita que, nos próximos anos, as cidades mais atingidas, além do Rio de Janeiro, provavelmente serão Nova Iorque, Miami, Londres e Pequim. E que a expectativa é que, nos próximos anos, mais de 100 milhões de pessoas em todo o planeta se desloquem das zonas costeiras em direção ao interior, em função já de problemas relativos ao aumento do nível dos oceanos. Então, nós precisamos debater aqui no Rio de Janeiro, precisamos construir mecanismos para envolver a sociedade civil e o governo num diagnóstico sério da situação, numa análise de como o Rio de Janeiro pode começar a trabalhar desde já para mitigar os efeitos do aquecimento global. Isso, evidentemente, sem deixar de lado o nosso trabalho para contribuir, para que o aquecimento global, por conta da emissão de gases de efeito estufa e outros problemas ambientais provocados por contaminação de metais pesados, por poluição, por plásticos, sejam efetivamente enfrentadas. Mas eu gostaria de registrar a publicação desse estudo que aponta diretamente para ameaças à nossa cidade, à cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos e todas pela atenção.